O aniversário de São Paulo é na segunda, mas as festividades começam já amanhã. E a promessa é de um fim de semana cultural cheio de homenagens e memórias, dentro dos protocolos de segurança, é claro. E quem nos conta as novidades é o Felipe Vidal. Se as paredes da cidade pudessem falar, e as confidências perdurariam por tempo indeterminado. Se tem uma coisa que marca a capital são as memórias, múltiplas. Cada lugar já carrega uma simbologia, junta com a narração de cada um, pronto. No boca a boca, a cidade se transforma num território plural. A São Paulo de cada um, de muitos, de todos. Eu tenho uma lembrança tão boa do Teatro Municipal, ao qual eu participei do Festival Abertura de Música Popular Brasileira. Foi nessa foto, aos 14 anos. A estação da luz, o movimento, a beleza, a arquitetura, a quantidade de pessoas indo e vindo. A Praça Roosevelt. Foi lá onde eu fiz os meus primeiros amigos, onde eu tive o primeiro contato com a cidade. Comprar de um tudo na 25 de março. A exposição Guerreiros de Chiam, de 2003, quando eu ainda não morava aqui. Em quase meio século de história, variados rostos, sotaques, culturas. Eu mesmo cheguei de BH e a recordação é no cenário mais familiar dos Gazeters. A minha primeira lembrança de São Paulo é na Avenida Paulista. Daí você me pergunta por que eu estou dentro do carro. Quando eu era pequeno, o sonho com essa imensidão começou olhando por essa moldura aqui. Nesse fim de semana, além de relembrar, está na hora de criar novas lembranças. Seja pelas telas ou presencialmente, seguindo todos os protocolos, uma celebração especial para comemorar os 467 anos. Bora começar com música. A Orquestra Experimental de Repertório faz concerto no Teatro Municipal. Transmitido ao vivo pelo YouTube, é amanhã, às 17 horas. No palco, Pierre Gintz, de Edvard Grieg. Na plataforma Cultura em Casa, a programação é variada. Na segunda, vai ao ar o programa Vamos Que Vamos. A apresentação é do Taíde, com o rapper Dexter no vocal. Um talk show com muito rap, às 21 horas. Com os braços para trás, só falo na gíria. E por você é demais, sofogado. No embalo, tem dança. No dia 25, a São Paulo Companhia de Dança lança o SPCD na estrada. Nas redes sociais do Núcleo, às 18 horas, bailarinos performando em plena paulista. Poesia na Selva de Pedra. Não vai faltar teatro, óbvio. De casa, pelo YouTube, a mostra online do Grupo Tapa. No dia 23, transmissão de O Urso, de Anton Chekhov, às 19 horas. Em cena, Brian Penido Ross, Camilla Cherks e Dalton Vig. Para terminar, fique de olho nos prédios da capital. No dia do aniversário, homenagens não vão faltar aos heróis da pandemia, os profissionais da saúde. Na Augusta 400, fotos estilizadas em quadrinhos serão projetadas a partir das 18h30. Já no prédio da Prefeitura, a intervenção Nome Próprio homenageia as mais de 200 mil vítimas da pandemia, começando às 20 horas. Fique de olho nas redes sociais da Prefeitura e do Estado. Siga todos os protocolos e cuide-se. Esse é o maior presente que a gente pode dar à nossa SP. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto